Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bem no... hoje, né, o que a gente tem, né, que durante muitos anos, durante séculos talvez, né, o pessoal queria procurar a vida em Marte sempre, né? Sim. E aí depois de um tempo pra cá as coisas meio que mudaram aqui, pelo menos aqui no sistema solar, né? Que a gente foi atrás ali mais das luas, né, de Encela, do Europa e tal. Porque Marte é aquele desertão seco, né? Não tem água líquida na superfície, pelo menos. Vai ser muito difícil, né? Talvez na subsuperfície tenha água líquida. Tem aí alguns estudos que mostram que pode ter, né, algum tipo de algum lago. Igual a gente tem aqui na Antártica, né? Coisa parecida, né? E aí o que você acha desse... É, então, depende pra quem você pergunta, né? Tem o time Marte, o time Europa, o time Célago, tem cada um da sua preferência. Eu até brinco no meu canal, eu falo, você é time o quê? E o pessoal fala, não, não, esquece Marte, que lá é um deserto. É, então, tem seus times aí. Então, é difícil dizer, todos os lugares são interessantes. Eu espero que a gente possa explorar todos eles. Tem até as nuvens, né, de Vênus ali, o Carl Sagan, né? As nuvens de Vênus e Júpiter, né? Entendeu? Toda aquela história, aquele bafafá com a fosfina alguns meses atrás, né? Mas Marte, a gente, normalmente as pessoas entendem que Marte é mais interessante pra vida extinta. Isso. Porque Marte no passado, alguns bilhões de anos atrás, teve condições de habitabilidade na superfície. Teve água líquida em abundância, teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável. E, portanto, teve todas as condições de abrigar a vida. E a gente imagina, e existem algumas pessoas, inclusive, que dizem que a vida é um imperativo cósmico. Dado o momento que você atinge as condições necessárias e suficientes pra que a vida surja, ela vai surgir. Isso é uma visão, né? Óbvio que não precisa ser um fato, não é uma lei. É uma visão de mundo. Mas, se isso é correto, talvez a vida tenha surgido em Marte e, talvez, com o tempo, com a perda do campo magnético do planeta, o resfriamento, a perda de água, de hidrogênio, de água, da atmosfera, a vida tenha se restringido no subsolo e, talvez, ela esteja extinta. Então, na superfície, pode ser que a gente encontre fósseis. E é isso que as sondas atualmente no planeta, a Perseverance, a Perseverance, está lá atrás disso, né? Está atrás de resquícios dessas células que podem ter vivido bilhões de anos atrás. E é alguma das coisas que a gente faz no Sirius, por exemplo, também, né? A gente desenvolve metodologias pra procurar por esses sinais de vida muito antiga. Isso. Agora, os equipamentos que ela levou são alguns até parecidos com o Watson, o Sherlock, né? Que é a maneira ali de como encontrar o tal dos fósseis de micro-organismos, né? Sim. As técnicas, elas são baseadas naquilo que a gente desenvolve em laboratório. Então, é mais ou menos a mesma coisa miniaturizado, né? Claro que a gente não vai mandar um Sirius pra Marte, né? Ainda não, né? Bom dia. Quem sabe. Mas a gente manda equipamentos miniaturizados que conseguem fazer alguns experimentos e planeja também trazer amostras de Marte pra Terra, pra trazer pros Sirius e outros grandes equipamentos como esse. Agora, quando a gente... Isso, então, Marte a gente se baseia mais em vida extinta. Em... Europa, em Célodos, a gente pensa mais em vida atual, presente e viva, né? Exato. Realmente, metabolicamente ativa. Porque, como você sempre diz aqui, né? E descreve, a gente... Essas luas são grandes oceanos que estão orbitando Júpiter e Saturno, né? Tem mais água lá do que na Terra, nessas luas. E são oceanos de 100 quilômetros de profundidade, com fontes hidrotermais ativas. É isso que eu queria... Tipo, porque quando a gente fala que vai ter vida, você tem que ter a água, você tem que ter os... Vamos dizer assim, os nutrientes, né? Todas essas moléculas, né? Orgânicas e tudo mais. E tem que ter uma fonte de energia também, né? Pra você poder... Tipo, eu brinco, eu falo, pessoal, assim... Até ver... Corrigir. Você pode corrigir. Eu falo assim, que é tipo um bolo, né? Você tem que ter lá a farinha, a água. Se encontrar a farinha, você encontrou um bolo? Não. Você encontrou a farinha. Agora, se você tem a farinha, a água e um forno certinho, com a temperatura ideal, e você colocar aquilo lá, vai virar um bolo. E a vida, acho que é mais ou menos isso, né? Você tem que ter a energia que vai cozinhar tudo isso pra surgir, né? Ou não. Não, é isso mesmo. A analogia é perfeita. Tem uma escola, quando a gente fala de origem da vida, tem as escolas que falam que o que veio primeiro foi a compartimentalização celular, a membrana. Beleza. Tem algumas que dizem que o que veio primeiro é o sistema informacional, o DNA e o RNA. E tem algumas que dizem que veio o metabolismo, as proteínas e as enzimas. São os três constituintes básicos da célula. Mas existe uma outra escola, que inclusive é uma que eu me aproximo mais, que diz que o que veio primeiro foi o desequilíbrio químico. Ah, tá. A base da vida, todo o sistema, a lógica da nossa vida, ela depende do desequilíbrio químico e de gradientes químicos. Depende de você fazer aquelas bombas de prótons, você lembra que joga hidrogênio pra fora? E quando ele entra, ele gira a ATPase, que gera ATP. A base da nossa vida depende desses desequilíbrios, que são gradientes. Gradientes químicos, gradientes de pH, gradientes de elétrons, gradientes de prótons. Então, o que você precisa é uma maneira de gerar esses gradientes, que é a energia. É uma fonte de energia. Isso. É uma fonte de energia. É que tem que ser uma fonte de energia capaz de gerar desequilíbrios químicos. Certo. Se você tem isso, você tem a base pra vida como a gente conhece. E aí as fontes hidrotermais seriam esse local, né? Exato. Por isso, tem várias teorias de origem da vida do nosso próprio planeta, que colocam o lugar da origem da vida nas fontes hidrotermais submarinas. Isso. E aí o pessoal fala que lá em célula, em Europa, deve ter ali na base do oceano, né? Em célula, o pessoal parece que já tem meio a ideia disso mesmo. Europa, que a gente não sabe ainda direito. A gente precisa medir o conteúdo dos geysers aí, pra ver se tem hidrogênio molecular, enfim. Exato. E aí seria mesmo, então, a vida presente, né? E a gente tá falando de vida microbiana. Ah, isso aí, né? Isso aí nós já vamos passar pra isso aí, exatamente. Mas que é a vida do mesmo jeito, né? Claro. Não deixa de ser. E titã, que o pessoal fala bastante, né? Porque ali é tudo hidrocarboneto, né? É o único lugar que tem líquido, né? Fora a terra na superfície. Sim. Na superfície é titã, né? Sim. É Europa em célula, a superfície é gelada. É gelada. É congelada, né? Isso. E aí, titã? Dá pra desenvolver vida naquele hidrocarboneto ali? Pergunta complicada. A gente não sabe. Eu já vi experimentos que o pessoal tentou, né? Tentou reproduzir em laboratório alguma coisa, né? E como que... Tem alguns experimentos em bioquímica exótica que tenta usar... Porque titãs são lagos de etano e metano líquidos, né? E lagos, rios oceanos, chuva, enfim. Você precisaria ter alguma molécula que forma polímeros nessas condições. Temperaturas baixíssimas. Então, é temperaturas criogênicas e que formem polímeros e que permitam reações químicas nessas condições. Hidrocarbonetos, como a gente conhece outros hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas, células, proteínas, enzimas, enfim, não funcionam nessas condições. Existem algumas propostas que nessas condições polímeros de silício funcionariam. Que é a tal que o pessoal fala, a vida baseada no silício, né? É baseada em silício, mas isso é uma teoria, por enquanto. Entendi. Existem alguns experimentos mostrando que esses polímeros se formariam e seriam reativos nessas condições. Mas nada que tenha passado ao ponto de montar um sistema biológico com isso ainda. Então, a gente ainda está aprendendo. Por enquanto, não parece ser possível. Não é óbvio que isso vai funcionar. Mas, pelo menos, o Titã, mesmo que não tenha vida, o Titã é um enorme laboratório de química pré-biótica. Isso é que é legal. De como que as moléculas orgânicas se formaram e talvez como que a base da vida tenha surgido no nosso próprio planeta. Então, mesmo que não tenha vida, o Titã é super interessante. E isso aí é o trabalho do astrobiólogo, é esse aí, né? É tentar ficar vendo como que a vida, explica pra gente um pouquinho, como que a vida pode se desenvolver em outros locais, né? Que não seja aqui, né? E como encontrar também. O que o astrobiólogo faz hoje em dia é tentar, bom, de forma geral, é tentar entender o fenômeno da vida no universo. Beleza. A origem da vida, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Levando sempre em conta esse ambiente cósmico em que ele está inserido. E pra isso, não existe graduação em astrobiologia, nem pós-graduação em astrobiologia aqui no país. Então, a gente se forma em disciplinas convencionais, mas tem que manter a mente aberta pra permitir fazer essas conexões. Porque é um campo de pesquisa intrinsecamente interdisciplinar, né? Totalmente. Inter, multi e transdisciplinar, na verdade. Exatamente.